A promessa de Deus é pra você, não importa as lutas que você está passando, não importa os problemas que estão hoje na sua casa, na sua vida matrimonial, no seu filho, na sua filha, no seu coração, não importa se você passou por uma situação muito complicada recentemente, não importa se você está vivendo uma perda, Deus prometeu te dar a paz e você precisa crer nessa promessa e buscar essa paz através de uma vida de maior comunhão, porque eu tenho certeza absoluta que mesmo em meio à tempestade lá fora, mesmo em meio aos problemas que existem lá fora, mesmo em meio a tudo isso de ruim que acontece no mundo lá fora, Deus tem poder pra te fazer ter paz no meio da tempestade, Ele não só tem poder pra fazer isso, como Ele vai fazer isso, então hoje, abra o seu coração, decida ser mais íntimo de Deus, decida buscar mais a Deus, decida entregar sua vida completamente a Deus, não tente servir a dois senhores, não tente colocar um pé aqui e um pé ali, não tente, por favor, não tente alimentar as duas naturezas, se você tentar alimentar as duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza carnal, você nunca vai ter paz, vai viver em conflito, vai viver em batalha, vai viver com grandes problemas, se você então decidir alimentar somente a natureza espiritual, buscar mais a Deus, ser uma pessoa mais íntima de Deus, mas de uma maneira bem mais tranquila, de uma maneira sincera, sem fanatismo, sem extremismo, você tem que colocar Deus em primeiro lugar, mas que isso seja algo assim normal, tranquilo pra você, e não algo desesperador, não algo que leve você a ser uma pessoa triste, uma pessoa abatida, porque tenho que ler a Bíblia, porque tenho que orar, porque tenho que ir à igreja, não, não pense assim, faça isso de maneira mais natural, ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, mas aumentar o seu tempo, buscar mais a Deus, eu tenho certeza absoluta que a paz do Senhor encherá o seu coração, amém?